Ela representava a Maria no espetáculo Paixão de Cristo no Morro da Cruz. E tanto fez Maria, e tanto fez Maria, que terminou se apaixonando por Maria Madalena. E com Maria Madalena, ela está em cartaz nesse momento em Porto Alegre. E é com ela, com Elisa Lucas, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ela nasceu em Rio Grande, ela fez o curso de arte dramática aqui em Porto Alegre, e ela, no começo, como hóspede da Casa de Estudantes de Porto Alegre. O tema, o final do seu curso, foi a peça Confesso que Capitu, orientada por Roberto Birindelli, que posteriormente passou a dirigir o espetáculo. E com esse espetáculo, ela está em cartaz há nove anos. Bom, depois de participar do projeto Luzes da Cidade, coordenado por Néstor Monastério, ela ganhou em dinheirinho, e com esse dinheirinho, ela foi para a Sevilha, na cara e na coragem. Entrou para o programa de mestrado e doutorado da Universidade de Sevilha, desenvolvendo o projeto de pesquisa, o processo de criação gramatúrgica do ator. Aí ela sofreu um acidente, quebrou uma perna, erraram o diagnóstico, aí ela, que era garçonete para ganhar vida, passou a trabalhar em telemarketing. Gente, ela foi campeã de vendas de enceradeiras, através do telemarketing. Foi aplaudidíssima, mas resolveu tratar da sua perna aqui no Brasil. Veio para o Brasil e pegou exatamente o centenário de Machado de Assis. Então, ela terminou apresentando o confesso que Capitu por todo este país. Nesse meio tempo, ela montou, junto com o Vinícius Petri, o espetáculo infantil Histórias de uma Mala Só. O espetáculo recebeu três indicações ao Prêmio Tibiquera e ela foi premiada como melhor atriz. Aí foi levar o espetáculo Confesso e Capitu no Festival de Teatro e Literatura da Universidade de Sevilha, na Espanha, com o apoio do Ministério da Cultura. Foi, já estava com a perna curadíssima, lá ficou, terminou o seu mestrado. Em 2011, ela se inscreveu e ganhou o edital do projeto Ajuda a Processos de Criação Dramatúrgica e Coreográfica em Residência Iberescena. Ela passou a trabalhar, então, esse texto, A Dama dos Evangelhos, isso no Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Ana Lucia. Bom, esse texto, A Dama dos Evangelhos, foi incluído numa antologia da dramaturgia iberoamericana, representando o Brasil, e foi selecionado entre mais de 200 obras. E é com esse espetáculo que ela pretende concluir o seu doutorado e é com esse espetáculo que ela está, lamentavelmente, saindo de cartaz aqui em Porto Alegre, mas prometendo voltar em agosto. Tudo bem, Elisa Maluca? Ótimo, tudo bom, Ivete? É um prazer estar aqui. Já estás doutora? Ainda não, mas já mais da metade da pesquisa da tese já está encaminhada. Graças aos deuses. E aos deuses e a ti, né? Sim. Até que ponto os deuses têm colaborado? Olha, minha amiga, eu acho que muito, viu? Ah. Eu acho que muito. Depois daquela, toda aquela história daquele acidente, de tantas idas e vindas, que quando eu saí de Sevilha, em final de 2007, início de 2008, que eu achava que nunca mais ia voltar, e olha, até lá, desde aquela época eu já fui e voltei para a Espanha quatro vezes. Então, eu acho que os deuses estão ajudando, assim, 200%. O fato da gente ter ganho o FAQ das Artes para financiar a criação da Dama dos Evangelhos, também porque, assim, precisava fazer o espetáculo esse ano para ir defender a tese ano que vem. Então, tem muito trabalho, mas tem muita ajuda do universo. O espetáculo faz parte do trabalho de conclusão. Exatamente. Então, tu tens de levar esse espetáculo na Espanha. Exatamente. Se Deus quiser e se os deuses continuarem ajudando. E uma semana antes da Semana Santa, em Sevilha, a gente apresenta La Dama de los Evangelhos en Español. Pois é, como é que a Dama dos Evangelhos chegou a te seduzir? Tu estava lá fazendo Maria, mãe de Jesus, sofredora, e, de repente, a Dama dos Evangelhos. Pois, na verdade, a paixão pela Maria Madalena começou intelectualmente. Eu tinha, em 2004, eu fiz a Capitú. E todo ano de 2004, eu apresentei a Capitú no Circuito Alternativo de Teatro de Porto Alegre. Eu fiz Novas Caras, fiz Teatro Aberto, fiz projeto Teatro Pesquisa e Extensão da URGS, fiz aquele projeto que era do Solar dos Câmaras, o Arte no Solar, fiz na Carlos Carvalho. Eu passei todo o ano de 2004 fazendo a temporada da Capitú. Onde tinha palco ou tu estava? Onde tinha palco, eu estava, exatamente. Era isso. E aí eu comecei a pensar que outra personagem eu poderia trabalhar para continuar a pesquisa de criação dramatúrgica do ator e para continuar a pesquisa com personagens femininas oriundas da literatura. E pensando, pensando, maquinando, já que eu trabalhei com a Capitú para despertar o desejo, como seria se eu trabalhasse com a figura da Maria Madalena que talvez tenha despertado o desejo em um salvador. Essa foi o mote inicial. Aí, quando eu fui para a Sevilha pela primeira vez, eu fui com uns livros debaixo do braço sobre a Maria Madalena. E aí, quando eu comecei a ler esses livros lá e a quantidade de igrejas que a cidade tem, a devoção à Maria Madalena, a importância que ela tem na Semana Santa... Houve uma coincidência aí? Porque eles têm devoção à Maria Madalena. E tu foste com a Maria Madalena daqui. Houve uma coincidência ou tu foste de propósito? Na verdade, pois então, tinha uma amiga minha, que é a Camila Bauer, que ela é diretor de teatro e hoje é professora da URGS, do DAD. E ela estava lá. Ela foi um ano antes de mim. E todo 2005 que eu passei fazendo o caminhão da CE, eu trocava correspondência com ela. E ela me dizia, E aí, Elisa, Sevilha é assim. Sevilha tem um programa de mestrado e doutorado. Tem um rio que cruza a cidade, como todas as cidades europeias. É uma cidade poética. Que se tu vir para cá e precisar trabalhar de garçonete, tu vai gastar 10 euros por semana. E eu comentei com ela que eu queria muito trabalhar com a Maria Madalena. Assim, Elisa, aqui tem uma Semana Santa que tu vai ficar louca. Mas foi tudo assim. Vou, não vou, vou, não vou. Quando acabou o projeto da CE, começou o ano de 2006. O Luciano Alabartes me chamou para fazer os morangos mofados. Eu comecei a ensaiar com ele. Ensaiei, que nós estreamos em fevereiro. Acabou o espetáculo, a Camila me mandou um e-mail. Elisa, daqui a um mês, o Felipe Goulet vai dar um curso de duas semanas em Sevilha com o intérprete, porque eu não falava francês na época. Eu disse assim, pá, será? Aí eu organizei a documentação, consegui os papéis para ir. E de o que é saber, vou. Cheguei lá, só que eu já cheguei com esses livrinhos da Maria Madalena de baixo do braço. Fui prestar as provas para o mestrado, né? Fazer um projeto, apresentar para o orientador. E coloquei já que eu queria trabalhar com um projeto que se chamaria inicialmente La Passion de Magdalena. Quando o Juan Monteiro, que era o coordenador do programa, viu o projeto, em 2006, na hora, ele me falou assim, olha, Elisa, eu acho que o teu projeto é super interessante para ser feito aqui, em função da importância da Semana Santa. Acho que é interessante tu já ter essa trajetória de pesquisa. Daí eu fui aceita como artista investigadora. E eu acho que tu pode começar pesquisando as figuras do Museu Hermitage, que tem uma coleção online sobre a Maria Madalena. Aí, nossa, eu já, por exemplo, a partitura de movimentos do espetáculo hoje é toda inspirada nessa coleção online que me foi indicada em 2006. Então, eu acho que foi uma conspiração positiva do universo, entende? Eu acho que foi um encontro, um caminho, que foi se desenhando cada vez mais. Porque aí eu tive a questão de ter tido o acidente, de ter atrasado a pesquisa da Madalena, de ter direcionado a dissertação de mestrado para o mesmo tema, para o processo de criação dramatúrgica do ator, do texto, do personagem ao texto, do texto, a encenação. Mas aí eu deixei a Madalena na gaveta e embarquei numa questão mais teórica para finalizar o mestrado. E foi nessas idas e vindas que eu estava voltando para Porto Alegre e a Adriane Azevedo me liga, que fazia a produção do Morro da Cruz, que o Camilo de Lélis dirige. Vem cá, Elisa, tu vai voltar para Porto Alegre? Na época eu estava no Rio fazendo um curso com o Antônio Amâncio de cinema. E eu estava voltando, cheguei no aeroporto, ela me liga. Escuta, tu vai ficar em Porto Alegre ou tu vai ficar viajando? Não, acabei de chegar, estou pronta, porque que foi? Tá, então tu vai fazer a Maria. Porque eu era a única que tinha cabelo comprido e preto e uma substituir a atriz. Só que aí eu fui fazer. E na verdade, para mim, foi uma descoberta, foi um presente. Eu sou católica, eu fui criada na religião católica. Eu acredito que a gente tem um Deus dentro da gente. Eu acredito que a gente pode operar milagres. Eu acredito nessas coincidências da vida. E de repente me vê lá naquele palquinho, que é um palquinho no meio do caminho da procissão, chorando pelo meu filho que vai morrer. Porque na verdade a Virgem nada mais é do que uma personagem trágica que está vendo o seu filho ser levado à morte. É praticamente uma écuba. E todas aquelas pessoas sedentas de fé, eu acho que o fato da procissão ser feita aonde ela é, para aquela comunidade, aquilo me imbuiu de tal maneira, o fato da minha mãe ser viúva, de eu ter sido criada por mulheres, pela minha avó, pela minha mãe, de eu ter lido a Bíblia muito jovem. Não sei, tudo isso. De repente, eu ali naquela postura, vamos dizer que eu me permiti assumir a dor do mundo. Tu entende? E aí esse ano foi o quarto ano que eu fiz a Nossa Senhora. E eu percebo que cada vez vem com uma carga. Esse ano o Camilo fez uma cena nova, que era sobre a campanha da fraternidade, que eu entrava no palco. Eu já entrei chorando, minha amiga. E eu não sei te dizer da onde vem. Tu entende? Então, foi um encontro para mim, foi um presente que eu gosto muito de fazer. Tu disseste que eu sou católica, li a Bíblia. A Maria Madalena que tu conheceste, deve ser diferente da Maria Madalena que tu encontraste. E tu não ficasse só em Sevilha. Tu foste buscar Maria Madalena na Cânsula. Sim, eu acho que, vamos dizer assim, eu sou católica, mas eu acho que a minha missão na Terra é fazer teatro, sabe? E revelar segredos da Bíblia. E revelar segredos da humanidade, do Espírito. Então, eu me joguei tão de cabeça nessa pesquisa, que eu até digo quando acabo o espetáculo, boa noite, senhores, mas eu como artista gostaria de dizer para vocês no final que esse texto não tem nenhuma conotação religiosa. Ele foi criado a partir do imaginário lendário da personagem. Porque o que aconteceu? Lá em 2006, eu pesquisei aquelas imagens. Comecei a fazer as cadeiras que não tinham nada a ver com a Maria Madalena, as disciplinas. Mas eu continuava buscando relatos, 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 material. Só que quando eu voltei para o Brasil, e depois que eu estava aqui já estabilizada e sabia que eu queria continuar a pesquisa, eu percebi que eu precisaria parar. Seis meses, um ano. Que não daria para eu... Hoje em dia, eu sou produtora, sou atriz, dou oficina de teatro, estou sempre viajando. Não ia ter como eu criar um texto se eu não zerasse tudo e me dedicasse. E aí surgiu a possibilidade do Iberesena. Aí eu já tinha a bibliografia pesquisada. E claro que para montar o projeto, eu parei um mês a minha vida para pesquisar mais bibliografia. E tinha o convite de ir para o centro de documentação. Então, no centro de documentação, eu tinha o apoio do meu tutor do centro de documentação, que é um técnico incrível, um cara assim, ó. Elisa Lucas, estão montando em... em Pointerrenil um espetáculo sobre a Maria Madalena. Vai buscar. Estão montando em Bruxelas. Aí ele catalogava coisas para mim. O Rafael Portilho, que me orientou na minha dissertação de mestrado, que é um cara super religioso e que sabe tudo das histórias da Maria Madalena. Que me indicou a lenda dourada, que me indicou os apócrifos. E uma professora catedrática de teatro, que é especialista em Marquês de Sade. A tese de mestrado já foi sobre Maria Madalena? Não, a tese de mestrado foi Processos de Criação Dramatúrgica do Ator, do personagem ao texto, do texto à encenação. Vamos dizer que foi uma preparação acadêmica, onde eu fiz um estudo de várias companhias daqui do Brasil. Estudei os textos do André Carreira, que ele também pesquisa, como se dão os processos onde os atores criam seus textos. E fiz um contraponto com criadores atuais da América Latina. Então, foi um trabalho bem teórico para justificar e para embasar o que é o processo de criação dramatúrgica do ator. Até porque na Universidade de Sevilha, eles achavam estranho atores que criam textos, porque lá é muito erudito, lá a gente está falando de Fuente Verruna, de Teatro Inverso, de Caldeirão de la Barca. Então, essa autonomia do ator, a gente está falando de Sevilha, a gente não está falando de Barcelona, de Madrid. Eles ainda são bem conservadores. Então, a dissertação de mestrado, ela preparou as bases para que eles me aceitassem no doutorado, com uma pesquisa teórico-prática.